Pessoal, em Seja na Área, vamos corrigir aqui mais uma questão da prova de matemática, que foi no último domingo. Então fica até o final do vídeo para você entender o passo a passo da resolução e não bobear nunca, beleza? Vamos ver essa questão aqui. Uma empresa de eventos, ao organizar uma festa para 50 pessoas, planejou comprar sorvetes em embalagens de 1 kg. Considerando servir como sobremesa duas bolas de 50 gramas de sorvete para cada convidado, qual a quantidade mínima de embalagens com 1 kg de sorvete que a empresa deve comprar para a festa? Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular o consumo de toda a festa, ou seja, qual é a quantidade de sorvete que vai ser consumida por todos os convidados. Como são 50 convidados e cada convidado vai receber duas bolas, duas bolas de sorvete de 50 gramas, como que a gente vai fazer esse raciocínio aqui? Olha só. A gente vai montar da seguinte forma. Bom, duas vezes 50 é o que cada convidado vai receber, tá? Mas, como tem 50 convidados, eu preciso multiplicar isso aqui por 50 também. Então, no final das contas, eu tenho 100 vezes 50. Aí, você vai ver que isso aqui dá simplesmente 5.000 gramas, tá bom? Presta muita atenção na unidade, ó. Aqui está em gramas. Mas, como o nosso pote de sorvete tem 1 kg, eu preciso transformar todo mundo na mesma unidade. Então, eu vou pegar os 5.000 gramas aqui e vou dividir por 1.000. Então, 5.000 gramas dividido por 1.000. Isso aqui aparece em quilograma. E aí, você vai cancelar os zeros e vai ficar com 5 kg. Tá bom. Agora, para finalizar, é fácil, né? Porque, olha só, se uma embalagem de sorvete tem 1 kg, quantas embalagens x são necessárias para termos 5 kg? Se você está com alguma dúvida, a gente faz a multiplicação em cruz aqui para resolver. Você vai ter x vezes 1, que é x, igual a 5 vezes 1, que é 5. Então, você precisa de 5 embalagens, no mínimo. Tá bom? Por isso que a resposta está na alternativa B da questão. Gostou dessa resolução? Então, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal Educacional Plenos para obter mais conteúdo do Enseja. E está aparecendo aqui a playlist de todas as questões que estamos corrigindo dessa prova. Bons estudos!